Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 12 de outubro. Hoje eu e Douglas comemoramos 10 anos de casados. E também hoje é dia das crianças. Então vamos levar esta criança... E daí eu também vou em casamento. Não, fala sem ser de criança. Fala normal. Onde você vai? Quando a Juninha fica emocionada, ela fica fazendo essa vozinha assim. Bom, então é isso. A gente vai mostrar um pouquinho como vai ser nossa comemoração. Aqui dentro mesmo da nossa cidade não tem muitas atrações. Não tem muita parte de lazer. Então a gente vai dar uma passadinha no shopping pra levar ela pra brincar. Na última vez que a gente foi, ela não quis brincar. Vocês viram aí. Então hoje a gente vai tentar ir com ela. Acho que o Douglas vai acompanhá-la lá nos brinquedos. Acho que amanhã também, se eu não me engano, tem... Já vou. Acho que amanhã também tem uma programação lá na frimeza pras crianças. E eu vou ver se eu consigo emendar esse vlog e mostrar um pouquinho pra vocês. Tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem... Não esqueçam de... Não esqueçam de... E chegamos. Vamos ver o que vamos encontrar. Se vai estar muito lotado. É, aparentemente o estacionamento já tá cheinho, né? O que você quer, filha? A criança não quis brincar porque os brinquedos são de animais, né? São temáticos. Um é da girafa. O outro tem dinossauro. Nossa filha é assim, né? Medrosa. Mas enfim, economizamos 50 reais. Tadinha da minha filha. Só aqui observando as outras crianças se divertindo. Só por causa daqueles animaizinhos ali, ó. Tem um dinossauro ali, sei lá o que que é. Tem outro aqui na ponta. Mas o brinquedo bem legal e a criança tá com medo. Ela só observando aqui as crianças se divertindo. Vamos almoçar, gatinha? Quem sabe você muda de ideia depois. Eu quero sorvete. Tá bom. Sorvete é depois do almoço. Nós viemos no restaurante árabe almoçar. Esse a gente ainda não conhece. Acho que é Albudavi. Sei lá como é que chama. Mas vem com isso aqui. Você alcançou. Tá bom? Não. Mostrar aqui um pouquinho o cardápio. Pra quem tem curiosidade. Eu acho que o Douglas vai pedir esse individual, que é a Red Cordeiro. E eu acho que eu vou pedir um shawarma misto. Shawarma é um lanche árabe que é muito bom. E ele é uma opção também, entre aspas, mais saudável, né? Que vem pão, vem carne. Que é a parte da proteína. Acho que acompanha a batata também. Batata frita. Aí pra Julinha ela vai comer a batata que acompanhar no nosso prato. Porque ela é enjoadinha. E a gente vai pedir esfirra de carne também. A Julinha tá aqui toda feliz que vai almoçar no restaurante. Nós pedimos de entrada três esfirrinhas pra guardar os pratos principais. Só recapitulando. Douglas pediu um desse, um carré de individual. E eu, que tava na dúvida, pedi um shawarma misto no prato. Ela disse assim que no prato ele vem todo desmontado. Vem só os ingredientes. A gente vai montando conforme a gente quer comer. Aí só colocando os ingredientes no pão. Ou esses já montados, que já vem o pão fechadinho, já com os ingredientes dentro, em forma de sanduíche. E pedimos Coca Zero pra beber e três esfirras. Uma de queijo, uma de mussarela e uma de calabresa. Vou mostrar aqui a parte das bebidas, pra vocês terem mais ou menos uma noção de preço. Pra quem tiver interesse em vir depois pra conhecer. Estamos aguardando nosso almoço ficar pronto. E a Julinha tá numa ansiedade. Uma criança ali, ansiosa, vendo o prato de todo mundo chegar, sair primeiro. Não é que sair primeiro, é porque a gente pediu depois também, né? E ela fica numa ansiedade. O que você tá esperando aí, filha? Vou comer. Olha aqui pra mãe. Fala aí, que eu não entendi. Minha comida. O que você vai comer? Pista. Pista? Meu Deus, a Júlia tá no árabe e vai comer pista. Cadê a cara da criança que tava ansiosa? Esfirra de carne, de calabresa e mussarela. Gente, tá o cheiro maravilhoso. Será que é delícia? Será que é delícia, meu amor? Vou colocar um pratinho aqui pra Júlia. Corta pra ela, gato. Coloca pra ela e corta. De calabresa. Parece uma pizza. Falei pra ela que era pizza. Pra trazer a coquinha. A gente pediu a coca junto com a batata. Vou comer o garfinho pra mão. Eu deixava comer pra mão. E aí, querida? Ela disfarçando. Gostou? Gostou. Já chegou aqui nosso almoço. O meu é o chauarma no prato. Vem todo desconstruído. Aí a gente vai servindo no pão e comendo. E o do Douglas, que é o carré. Nossa, tá lindo o seu prato, hein? Meu Deus. Eu vou tirar a flor. E aí, eu vou tirar a flor. Cora? E aí, eu vou tirar a flor. Legenda Adriana Zanotto Montei aqui minha shawarma pra mostrar pra vocês, ó, abri o pãozinho, coloquei a parte da carne, que é frango e carne bovina, coloquei o tomate que vem acompanhando ali também, cebola com sumac, que é um temperinho, peguei o creme de alho do Douglas pra colocar e também roubei um pouquinho de homoço do prato dele. Aí é só enrolar, aí vira o lanche. Minha sobremesa, eu vou pegar aqui, ó, um sorvete dessa gelateria italiana, acho que eu quero pegar... Ou é italiana ou é argentina? Não sei. Acho que eu vou pegar um desse, ó, de pistache pra provar. Deve ser muito bom. Aí chegando aqui é a gente que faz o pedido, ó. Tem o queridinho que é de pistache, sou apaixonada, mas eu vi ali que tem um mesclado que é pistache com doce de leite. Esse que é o melhor doce de leite do mundo, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é esse, ó. Deliciosa a combinação do melhor doce de leite do mundo com o melhor pistache. Então vamos provar um desses. Aí aqui escolhe qual casquinha, eu gosto mais básico. Deixa eu ver qual opção tem. Tem opção sem lactose, sem glúten, sem açúcar, eu vou na tradicional. Aí aqui tem a opção de acrescentar um recheio, provavelmente deve ser na casquinha, né? Vamos colocar um docinho de leite pra ficar mais, mais top. R$19,00. Cobertura. Ai, pistache. R$6,00, não. Não, sem pistache mesmo. Já chegou aqui o meu gelato. Gente, olha que lindo, que capricho. Isso aqui deve estar tão bom, um tanto. O homem falou que não queria sorvete e roubou minha casquinha. Peço um sorvete bom. Muito, muito bom. Vale cada centavo, viu? Perfeito. Tá, põe o cinto, põe o cinto. Não, tá quinto. Você quer ficar aqui então? Então desce. Gente, pensa num carro quente, atrito. Vamos, vamos, vamos. Passei em família sempre tem que ter, né? Uma briguinha. Agora ir pra casa comer bolo. Eu fiz um bolo ontem de comemoração dos 10 anos, né? Que a gente comemora sempre duas datas. A gente comemora o dia 11, que foi a data oficial que a gente casou no cartório. E o dia 12, que foi o dia da nossa festa. Então a gente comemora as duas datas. Aí ontem eu fiz um bolo pra comemorar de ouro branco. Vocês não tem noção de como esse bolo ficou bom. Não, ficou muito bom. E aí, já comi casquinha. Aquela casquinha tava muito boa. Julinha só pegou uma casquinha do Chiquinho, mas nem comeu sorvete direito. Foi tudo pro lixo. Tá fedido aqui, ó. Queima, né? É fedido. Agora bora pra casa. Já chegamos em casa. Estamos aqui, ó. Comendo sobeleza, como diria a Julinha. Que que é isso, filha, que você tá comendo? Bolo de fubá. Bolo de fubá. Gente, vocês não tem noção de como tá bom esse bolo. Tá muito delícia, bolo de ouro branco. E a criança chegou ansiosíssima pra comer o bolo. Ela fez até uma dancinha aqui pra comemorar. Cadê a dancinha pra comemorar que tem bolo? É assim, né? Oi, gente. Dia seguinte por aqui. Hoje é domingo. E eu vou agora com a Julinha lá na frimesa. Vamos ver tudo que está acontecendo por lá. Mas já sabemos que tem brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca. Acho que picolé também. E cachorro quente eu vou filmando aí tudinho pra vocês. Bora lá, gatinha, que ela tá ansiosinha. Vamos ver se ela vai querer brincar, né? Que também tem essa. A Julinha não é muita da vibe de ficar onde tá muito cheio. Ela não é tão fã. Né, gata? Sim! Mas eu espero que ela curta. Vou pôr aqui. Mas pelo menos a parte de comer a gente vai curtir, né, filha? Curtir, me-me. Meleca. Eu vejo até um peixinho. Partiu, partiu, partiu e o celular vai cair. Vê. Em três, dois, um. Uh! Muito caro. Esqueci meu óculos. Eu esqueci meu óculos. E chegamos. Vai ser aqui no campo de futebol, pelo que eu estou vendo. Já tem várias barraquinhas montadas. Muitas pessoas já com as crianças. E a regra é só podia vir um acompanhante da criança por família. No caso aí, aí veio eu com a Julinha. O Douglas ficou em casa. E chegamos finalmente. Mas eu não sei porque minha filha, ela não é muito fã de brincar. Assim, quando tem muita criança, ela já é mais na dela. Então é provável que talvez ela queira só comer alguma coisinha. Depois a gente já vai embora. Já peguei aqui uma coquinha. Você gosta desse? Ela gosta. Esse de chiclete. Julinha tá pegando um picolé. E ela não quis brincar. Tinha brinquedo ali que tava sem ninguém, só que ela não quis brincar. E é isso. Festa pra minha filha é isso. Só que é a parte da comida. Diversão mesmo, ela não faz questão. Julinha já pegou algodão do... Pipoca. Estamos aqui aguardando. Tem hot dog também. Nós temos algumas brincadeiras. Só que eu vou pegar só um, que ela não gosta de pão com salsicha. Pegar só um pra mim. Temos algumas atividades, algumas brincadeiras. Pra criançada também aqui. Em frente à tenda do som. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Também peguei. Vamos lá. A Julinha não é muito fã de ficar brincando onde tem muita criança, ela não se sente à vontade, porque ela é uma criança bem tímida, né? Mas na dela. E é isso. A gente veio basicamente pela comida. Foi esse o resumo. Mas bem legal, viu? Bem legal a iniciativa da empresa de fazer esse evento para as crianças, que eles fizeram em comemoração ao Dia das Crianças, né? Onde tudo, tudo, tudo era gratuito, de forma gratuita. E tem lá um monte de crianças. Na hora que a gente chegou não estava tão cheio, mas agora já está bem lotado. E é isso. Encerraram o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Se for sua primeira vez por aqui, se inscreva nesse canal. Um beijo e... Tchau! Fui!